Eu acabei de deixar o primeiro abrigo ali para trás, já foram 16 quilômetros até agora. Tive uns problemas com o meu trenó, novamente soltou a corda, eu tive que parar por uns 10 minutos, arrumar e parar aqui é incrivelmente difícil, tudo começou a congelar, minhas partes íntimas inclusive começaram a congelar também, aí eu tive que botar essa outra calça aqui por cima porque eu estava com medo de perder alguma coisa. Meus dedos começaram a congelar, aí eu botei os aquecedores, aquele pozinho químico dentro da luva, para minha surpresa foram 16 quilômetros, eu achava que iam ser aproximadamente uns 10 quilômetros até agora, então está dando tudo certo até agora, vamos ver, tem mais 9 milhas, 8 milhas aí para cruzar ali com a interestadual, e aí vai ser a metade do caminho até o primeiro checkpoint. Aqui realmente é muito bonito, deve ser muito bom vir aqui para fazer outra coisa a não você andar, mas já que a gente está aqui... um ... já que eu acho